E me fecha! Vem cantar te dar o que você tem E essa coisa você jamais vai esquecer Todo dia agora fica só soltar sensato Não aguenta essa peça Vai! Faz toda vez que você chega E vai te caindo calma E bate um pouco E bate um monte E orando assim Não aguenta essa peça A lá de um, a lá de um, a lá de um Chama essa sacura, acende-me Vem fora, agora o povo merece o barco Não pode ter um barco, e isso a barriga é Que todo mundo gosta, e isso é legal Vem, eu vou te dar pra você, a minha sacada Sem dar prazer, você sem Todo dia, agora, as minhas sacerdas Só de novo, a minha dança é só não Faz toda vez, se você chega Vem perto de mim E bate o fogo, e vai de noite Pregando assim, vem Vem, eu vou te dar pra você, a minha sacerdas Hoje em dia, eu vou te dar pra você, meu bem Eu vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem E não vou te dar pra você, meu bem Vem, vou mostrar pra você Vem, vem a volta da casa Hoje em dia A minha luta, a minha luta Toda a gente tá fazendo bem Vou mostrar pra você Grupo de Deus do Brasil Vem, leva pra tocar Vem, leva pra tocar